E aí pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não posto nenhum vídeo no canal, mas hoje o vídeo vai ser interessante, vai ser referente ao projeto de captura de movimento utilizando a plataforma Arduino e a plataforma Blender. Eu já venho trabalhando nesse projeto, nesse conceito desse projeto, faz tempo, desde o ano de 2016, por ali, ou 2015, não tenho certeza. Eu sei que essa ideia surgiu e eu venho desenvolvendo ela. Inspirado nos filmes de realidade virtual, desde o Passageiro do Futuro até o filme atual do jogador número 1, com aquelas roupas lá que detectam o movimento do personagem, eu tive a ideia. Por que não capturarmos nossos movimentos e exportá-las para o ambiente de jogo? Essas informações podem ser úteis para criar jogos ou a realidade virtual. Mas como eu sempre digo, chega de ficar falando e vamos para a prática. Eu vou explicar exatamente a minha ideia referente à detecção de movimento. Eu montei aqui um pequeno protótipo de uma luva que detecta os movimentos dos dedos. Antes eu estava utilizando o conceito de potenciômetro, agora utilizo um conceito totalmente novo que eu tive essa ideia há anos atrás e resolvi por em prática. E ela funcionou. Bem, a ideia do sensor é bem simples. Eu tive, quando mais novo, uma ideia de tentar transmitir a informação utilizando um LED e um sensor LDR. E essa ideia ressurgiu em mim. Por que não utilizar esse conceito para detectar o movimento dos dedos e transmitir para a plataforma Arduino e converter esse sinal para o Blender? Procurando uma forma de fazer isso, eu encontrei esse cabo de áudio flexível, que é meio emborrachado, e montei todo o sensor em cima desse conceito, onde o LED fica em uma posição e o LDR fica na outra. Conforme eu mexo esse cabo aqui, a quantidade de luz que sai do LED e chega no LDR é menor que a quantidade quando ele está reto. É um conceito bem simples e fácil de se replicar. Entendido esse conceito, agora eu vou mostrar um pouquinho como eu fiz para converter esse sinal e jogar no Arduino. O conceito é bem simples. Eu utilizo um registro de 10K para negativo, o LDR fica ligado no positivo, e aqui no centro desse circuito eu mando para a analógica do Arduino. Agora, entendido como é feita a conversão do sinal do sensor e mandado para o Arduino, vamos verificar o projeto funcionando na plataforma Blender. Vou botar a luva, com um pouco de gambiarra aqui, é um protótipo. Aqui podemos ver um DB9 para ligar os cabos que vão ligado no Arduino, os fios aqui estão em uma gambiarra só. Aqui podemos ver os brilhos do LED. E agora eu vou iniciar a Game Genie do Blender. Se eu movimentar os dedos aqui, vocês percebem que ocorre o movimento dos dedos na plataforma Arduino. Por que eu fiz essa ideia de sensores? Eu queria fazer uma espécie de sensor que não fosse totalmente mecânico, ou seja, que não dependesse de partes giratórias. Eu procurei no AliExpress e em outros lugares uma luva parecida, mas existia bastante potenciómetros envolvidos nesse quesito. Então eu resolvi trabalhar esse conceito de um sensor bem mais baixo custo para detectar o movimento dos dedos. Esse conceito pode ser bem melhorado ainda, isso aqui é um protótipo. Tem que fazer uma questão de filtragem do sinal analógico e acertar a posição adequada para detectar o movimento das articulações. Isso não se limita só na luva, pode ser utilizado em outras articulações do corpo. Essa ideia surgiu praticamente assim, deu um estopim nela quando viu o filme Jogador Nº 1, onde ele tinha aquela roupa que ele sentia, aquela roupa que detectava os movimentos do personagem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é assinante do canal, assine o canal para dar apoio aqui. Eu não faço vídeo para ganhar dinheiro, e sim compartilhar ideias e projetos. E é isso aí pessoal, agradeço sua atenção e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri